Música Pode entrar. Dá licença. Só separar umas roupas minhas que eu esqueci e deixar separar até a noite. Com a vontade. A casa é tua. Você vai mesmo nessa entrevista? Como é que você adivinhou? Ah, já sei. Pelas roupas, né? Na volta eu dou conta do segredo doméstico. Não se preocupe não, Miguel. Eu... Eu vou saber me cuidar. Se você quiser eu te ligo saindo de lá. Não precisa não. Eu gosto muito da Poderosa, sabe? Gosto mesmo. Mas nunca vi uma pessoa tão cabeça dura que nem ela. Eu que o diga. Para, Poderosa. Já falei pra não amar esse homem. Se ela passar nessa entrevista, mano do céu, a coisa vai ficar feia porque ela vai pra guerra com o Bernardo. Se aguarde. Mas eu tô aqui pra proteger você e o Caio. Se sobrar alguma coisa pro lado de vocês. Não precisa se preocupar num. Você é um amigão, né, Duplex? Bem que eu poderia ser mais do que só um amigão, né? Você tá me cantando, Duplex? O que você botou nesse café, criatura? Nada. Só tava o que a gente animar. Ah, bom. Levantar seu astral. Só isso. Deixa eu até beber aqui. Mas, na real, fica em paz. Eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com você e o Caio, não. Eu sei, Duplex. Você é um baita amigo. Eu te quero muito bem, viu? Ei, o que você botou nesse café, hein? Ai, como você é bobo. Bebe mais um pouco. Mereço. Bom dia. Uau. Poderosa. Você tá muito gata hoje, hein? Isso, hoje, né? Não. Você tá bonita sempre. Mas é que hoje você tá de parar o trânsito. Maquião. Tá até babando. Ô, Miguel, você pode me dar uma carona pra cidade? Não. Tudo bem. Não tem problema não. Eu vou chamar um táxi. Já vai gastar por conta. Não tenho como sair desse fim de mundo sem gastar por conta. É que o teu egoísmo, tua infantilidade disseram não pro meu pedido de carona. Ricardo, vocês já carregaram a perua, já? Já. Eu pedi pros ele... Eu botei tudo, tá tudo ali, patrão. Mera que essa caminhonete inguisse no meio da estrada. Vou passar de táxi e vou te deixar a pé. Então, olha só. Não tava nada.